Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos aí ao Cantinho da Vivi. E no vídeo de hoje estarei mostrando os meus presentes que eu ganhei no aniversário. E gostaria de estar compartilhando com vocês, tá? Estou muito feliz por esses presentes. E antes de começar, quero aqui agradecer a mais nova membro do canal, que é a Kátia Regina. Ela é lá de Portugal. O nome do canal dela é Uma Mineira Perdida em Portugal. Eu agradeci muito por ser membro do canal, tá? Muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente. Vou deixar aqui o link dela aqui na descrição. Se vocês quiserem, a gente está conhecendo ela. Quem não conhece, é uma pessoa incrível. Vale a pena você estar lá no canal dela para conferir. Ela mostra cada plantinha linda, a horta. Mostra também umas partes lá de Portugal. Para quem tem o sonho de conhecer um dia o Portugal. Tá aí, gente. Vamos lá conhecer ela que vocês vão gostar. E agora eu vou mostrar, gente, aqui o que eu ganhei. Olha. Perfume Kayak. Gente, olha. Está louco mesmo. Ainda não abriu. Eu falei assim, eu vou deixar para abrir? Como sempre, os cachorros, né? Vou deixar para abrir junto com os meus inscritos, né? Vou comemorar aqui. Deixa eu abrir aqui. Eita. Os cachorros latinos, como sempre, né, gente? Se eles não latinos, são eles aqui, né? Ó. Deixa eu abrir agora. Para ver. Hum. Cheiroso. Uau. Olha o vidro. Olha. Que lindo o vidro. Até a pena de usar. Deixa eu ver aqui. Olha que chique. Tem esse negocinho aqui, ó. Na tampinha aqui. Aí você vira assim para o lado. E... Só espirrar um pouquinho aqui. Hum. Gente, muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Poxa, amei o presente. Amei, amei, amei. Amei mesmo. Agora vou mostrar o outro aqui. Esse aqui, gente. Creme. Ele é um creme andiroba. Ó. Sempre fico... Eu estava até conversando esse dia com a Sandra. Que eu não consigo ainda ficar... É... Intimidade com a câmera, né? Porque é uma bolinha pequenininha. Tem que olhar para cá, olhar para lá. Mas, enfim. Esse aqui eu não vou nem abrir. Porque ainda tem o restinho do creme lá. Depois eu vou abrir para poder... Ah, tem como abrir aqui. Deixa eu ver. Ah, não tem não. Então eu não vou abrir. Tá? Mas é cheirosinho também, gente. Eu amei, 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 amei o presente. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês o outro presente que eu ganhei. Gente. Pera aí. Vou mostrar aqui. Eu coloquei esse foninho aqui para fazer suspense. Mas eu creio que a maioria já sabe. Porque eu fiz um vídeo aí das batatas recheadas. E já fiz com ele. Olha aqui. Tcharam. Micro-onda, gente. Olha. Pera aí que eu vou aproximar mais aqui para vocês verem. Pronto. Sentei aqui de frente. Aí eu estou com a colinha aqui que veio nele, né? Ele é 1.400 volts. Alta potência, né? 26 litros. Função. Tem a função tira o odor. 30 segundos de tela. Tem a função ligar e desligar. E aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Telas fáceis, né? Que está escrito aqui. Para o seu dia. Aí, assa lasanha, pipoca, bolo de caneca, pizza, brigadeiro, menu fit. Tem a pintura limpa fácil. A pintura dele é especial. Que não permite que a sujeira grude nas paredes internas do micro-ondas. Facilitando a limpeza do mesmo. Aqui também tira o odor. Que ele auxilia na remoção de cheiros deixado pelo preparo de alimento no interior do aparelho. Função display, sound. Função travar, teclado. Que será bloqueado, né? Função display. Permite apagar o display do produto. E é isso, né? 127 volts. Aí, aqui, ó. Os botõezinhos, né? Lasanha, menu fit, como eu falei. Pipoca, brigadeiro. Potência dele. Ainda estou aprendendo a mexer, né? Tira o odor. Aqui, ó. Deixa congelar. Deixa congelar tempos. Deixa congelar peso. Aqui está os números. Aqui o relógio. Né? Display. Cancelar. Pausar. Ligar. E agora vamos ver como é que ele laventa. Ó. Vem com esse pratinho aqui. Aí, se quiser também pode estar assando qualquer coisa aqui. Depois lava, né? Tira e coloca de novo. Tem esse celulãozinho aqui, ó. Quando liga, ele começa a girar. Começa a girar. Aí, e acende a luzinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem essa parte aqui, ó. Que sai o cheirinho, né? Agora deixa eu fechar aqui. A marca dele é Filco. Agora deixa eu ligar aqui só um segundo pra vocês verem. Eu aperto aqui. Pera aí. Eu tinha esquecido, ó. Aí eu apertar um... Não. Dez segundos pra vocês verem. Ó. Como é que ele fica lá. A gente ignora minha barriga. Vou até botar a mão aqui. Não dá pra ver porque ele é espelhado, tá vendo? Mas ele tá rodando. Ó. Aí fechou. Gente. Gostaram do presente? Então. Fica aí comigo mais um pouquinho pra vocês verem. Que eu vou fazer uma receita nele. Uma pizza bem fácil de fazer. Vocês vão amar. E dá pra vocês fazerem aí com a sua família. Final de semana. Eu fiz. Foi num domingo. Eu nem fiz janta, gente. Essa pizza, ó. Ficou uma delícia, delícia, delícia. E muito fácil de fazer. Fácil mesmo. Tá? Espero muito que vocês gostem. E você que não é inscrito no canal. Ficou comigo aí até agora. Fica mais um pouquinho. Se inscreve aí. É de graça. Ativa o sininho aqui, ó. Das notificações que fica aqui embaixo. E compartilha esse vídeo com a sua família, com seus amigos. Quem sabe vocês não gostem desse produto que eu mostrei aí, né? Que possa aí querer comprar pra sua família, pra sua mãe, pro seu pai, pra sua irmã, pra sua filha. Vocês é que sabem, né? Pra sua esposa também, né? E é isso, gente. Vamos lá. Pra ver a receita da pizza. Que é com a participação muito. Tá lá de especial. Vocês vão gostar. Vamos lá. Ah, sem dançar, né? Oi, gente. Hoje eu vou fazer pizza aqui pra minha mãe. Ah. Ó. E aqui, ó. O que que tu vai fazer aí? Fazer uma pizza de pão. Pão de forma. Pão de forma. E... Esse daqui é queijo com presunto. É misturinha, né? É, misturinha com presunto. Essa aí, essa misturinha aqui foi que eu fiz a... Ketchup? Batata recheada. Ketchup? Não, sem nem ketchup, não. É o quê? Isso aqui é molho de tomate. É, molho de tomate. Ó. Ó, molho de tomate aqui. Um pouquinho de molho de tomate. E o que mais aí? Azeitona. Azeitona. Não gosto. Um pouquinho. Então, por isso que eu botei pouquinho, que eu gosto. Isso aqui é o quê? Ô. Orégano, né? Orégano, Vitor? Vamos lá, Chapecoense. Agora você vai fazer o quê aqui com esse pão? Vai tirar esse... O pão. Vou tirar. E eu vou... Vai tirar as casquinhas em volta, né? Sim. E aqui está o prato do microondas, tá? Vou botar aqui. Deixa eu tirar esse trequinho aqui. Eu vou colocar ali, ó. Pra ficar deixando ele colocando aqui. Tá. Vamos aí. Agora ele está descascando. Ó. É a pizza mais fácil do mundo, gente. A gente que inventou, né? É uma delícia. Fica. Aí eu fiz um dia e falei assim, ah, vamos compartilhar, né? Que eu gosto de compartilhar coisa boa com vocês. Botar direitinho aqui, ó. Então, dessa vez vai ser ele que vai fazer. Né, bonito? Aham. Então. E aí? Ó. Tirando aqui as casquinhas. Isso aí. Lavou a mão, né? Com a mão limpinha. É isso aí. Vamos ver ele montando. Pronto. Vou deixar ele montar aqui. Aí já volto com vocês. Ele já montadinho. Tá bom, gente? Ou então vou mostrar um pouquinho aqui. Acelerado. Calma aí. E agora, o que você vai fazer? Botar molho de tomate. Isso. Pode botar. Vai botando devagar e vai espalhando, tá? Aham. Tá espalhando aí. Esse molho eu não vou colocar nada, porque ele já vem com um pouquinho de sal. Tá? Esse molho é uma delícia, gente. Aí coloca, né? Passa aqui, ó. Isso. Vou pausar aqui. Vou esperar ele colocar tudo, gente. Depois já volta. Aê, garoto. Olha. Tá tudo passadinho, ó. Viu? O pão parece que ele uniu com o molho. Aí parece que é um pão só. A massa de pizza. Eita, meu pixaiolo aí, gente. E olha lá no fundo, ó. Quem tá ali martigando alguma coisa, né? Ah, ah. Nham, 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 nham. O que que tá bom aí? Olha aqui, gente. Parece que tá uma delícia essa massa. Vamos ver. Tá igualzinho massa mesmo de pizza. Agora vamos colocar o quê? O recheio. Isso aí. Aí você vai abrir aqui e vai misturar tudo. Misturar tudinho. Vou botar tudo junto. Isso. Tá. Vou deixar ele misturar e já volto, né, gente? Pode ir. E aí, agora ele já misturou. Aham. Ó. E agora vai colocar em cima da massa. Me dá aqui a colher. Sou só ajudante. Vai e bota aqui dentro mesmo. Vai. Agora coloca aí. Isso. Mistura tudinho. Capricha aí, hein? Vou botar aqui no chubato também, né? Isso. Coloca em tudo. Você adora queijo, né? É. Segura o pratinho e vai colocando. Senão vai entornar tudo aí em cima. Isso, né? Isso, isso, isso. Aí, meu garoto. O meio vai caprichar, ó. Gente, olha. É a pizza mais fácil, rápida do mundo. Essa é, hein? E bem mais barato, né, gente? Vocês viram o precinho da misturinha? Gente. Eu vou mostrar. Ó. Gente, eu fico uma delícia. Igual se é um pixel mesmo. Né? Já fiz uma vez. Vou fazer um melhor. Calma aí. Ele tá encostando o negócio ali. Peraí, gente. Já volto. Voltamos. Agora ele vai espalhar. Hã? Bem de... Não. Amassar não. Espalhar. Tipo assim, ó. Ó. Você vai fazendo assim, tá vendo? Ah, que bom dia. Espalhando delicadamente. Gente, dei. Sem ser muito ogro. Isso. Olha como é que tá ficando a nossa pizza. Feita pelo... Vitinho. Victor Games. Ele fala que vai fazer o canal e nunca faz. Aí ele fala que é Victor Games o canal dele. Mas fica lá, né? Mas eu quis mudar. Vai ser Itati. Vai ser o quê? Itati. Eita nóis, Itati. Por quê, Itati? Vai, cara. Aqui, ó. Aqui, ali. Vai preenchendo os vazios, homem. Isso. Aí depois quer pegar a parte que tem mais queijo. Você é esperto. Não, vai ser Victor Games mesmo. Vai ser Victor Games mesmo? Uhum. Aí, ó. Espalhando. E agora... Agora, pra finalizar, o que você vai fazer? Vai colocar orégano... Não bota muito não, tá? Eu não gosto muito de orégano não. Toma aí. Orégano. Agora? Pode ir? Pode. Vai devagar. É com a mão leve. Ah, levanta mais o treco. É isso? Não tá saindo? Não tá saindo direito não. A gente tá saindo. Peraí, deixa eu colocar. Ele vai com pena. Vai assim, mas vai devagar, ó. Não seja muito rápido e nem... Peraí. É esse trequinho que quase não cai, gente. Pronto. E agora? Azeitonas. Azeitonas, pra finalizar. Ó, faz isso, ó. É, coloca em pézinho, assim, ó. Isso. Aí fica bonitinho. Aí bota outra ali. Tem pouquinha. Aí bota aqui, ó, uma aqui. E outra aí no meio. Aí, foi legal. Ficou top, né? Faz um spinner. Aí. Pronto, gente. Ficou. Agora vamos levar pro... Forno! Micro-ondas, né? Vamos fazer o teste com vocês. Eu já fiz esse teste. Mas vou fazer aqui, né? Pra compartilhar com vocês. Que o bichinho funciona mesmo. Vamos lá. E agora vamos colocar aqui no freezer. Freezer. Ih, freezer. Micro-ondas. Eu tô meio esquecida pra caraca. Misericórdia sempre. Tem que encaixar aí. Peraí, gente. Eu já vou encaixar aqui pra ele. E já volto. Aí. Agora. Tá encaixadinho aqui, ó. Ele só roda quando não liga a Lene. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Três minutos, gente. Três minutinhos pra... Pra ver se vai... Ui. Peraí. Peraí. Isso. Pra ver se vai derreter durante três minutos. Vamos lá? Agora tá da largada, né? Tá indo lá. Só aguardar, gente. Passaram-se uns três minutinhos. Olha como é que ficou a nossa pizza. Vamos tirar pra provar? Peraí. Olha. Colocar aqui em cima. O outro já tá aqui vindo aqui. Pra ver, né? Que foi ele que fez. Aí tá na expectativa. Agora deixa... Eu que vou partir, tá? Tá. Calma aí. E a espátula aqui fica melhor pra tirar. Vamos lá? Tá indo. Vamos ver. Deixa eu virar a desmissão daqui. Gente, ela fica molinha. Igual a massa de pizza mesmo. Ó. Vamos tirar aqui pra gente ver. Ó. Pega outro ângulo. Peraí. Deixa eu partir mais aqui e quebrou. Meu Deus. Dificuldade. Vamos lá. Ó. Ó. Ó o queijinho. Derretendo. Gente. Deixa eu botar aqui. Quatro. Ui. Eita. Já foi uma coisa ao vivo. É assim mesmo. Mas não é ao vivo, não. Olha, gente, como é que ficou. Agora eu vou dar pra ele provar, né? O que foi ele que fez. Vamos ver se ele mesmo aprova, né? E agora vai ser o momento de quê? Provar! Prova aí, então. Pra ver se ficou bom. Peraí, cara. Basta assim. Prova. Pera pra provar. Gente, levanta o... O queijo. Ai, meu Deus. Eu também tô com a vontade de comer. Ficou bom? Jesus. Uma delícia. Vou chegar pertinho pra vocês verem. Olha, gente. Vai, parte de novo. É bom com a faca, né? Nossa. Eita. Nossa, gente, ó. A massa fica molinha. A massa do pão. Eita. Ih, vou nem mostrar como... Agora eu mostro. Fecha a boca pra comer, né? Pelo amor de Deus. Olha aí. Uma delícia, gente. Ó, uma delícia. Uma delícia mesmo. Esse que é amante do queijo, né? Da pizza. Ficou bom, né? Eita. Não tá me fazendo figa. Vou comer também, gente. Que... Não dá não ficar só olhando. Fazer aí na sua casa. Poxa... Assim, hoje é domingo. Hoje não teve janta. Então, essa é a nossa janta, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ih, tá? Tá amando ali. Tá? Olha como é que ficou a espessura. Uma pizza mesmo, né? Ó. Viu? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí. Compartilhe com seus amigos, família, nas redes sociais. Porque assim eu vou estar trazendo mais coisa nova pra vocês. Que eu goste de trazer novidade. E é isso, gente. Beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha que lindeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.